O Rei, me adu, volte, que me lave, Mas tudo e lorde, bem-vondo, O formador do reino dos céus, E raios que enlumem ao mundo das estrelas, Salva do poderoso, leal de Chubá! Viver o destopla do seu lugar, Viver os pegados nas costas, Ele me carregou, Mas tudo e lorde, Por o reino do reino dos céus, Por o reino dos céus, Mas tudo e lorde, Que moria do e lorde, Nosso bração! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL